Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Pluto Crash aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter você comigo, e galera, muita coisa aconteceu, deixa eu contar devagar, eu tenho uma novidade, uma coisa para contar aqui para vocês, o jogo atualizou, o jogo atualizou, eu tinha, depois desse episódio aqui, eu tinha gravado mais uns 5 ou 6 episódios, eu tinha chegado até a fase de você controlar a empresa, certo? Só que ele teve uma atualização que a estratégia que eu usei quando eu testei o jogo, que funcionou muito bem, não funciona mais, tá? Não, tipo, não funciona, não precisa tentar, porque não vai funcionar, e o que aconteceu? Dessa forma, eu iria perder feio o jogo, porque, enfim, eu tinha investido dinheiro errado e tudo mais, então eu decidi voltar no save, então eu estou contando isso para vocês, primeira vez que eu volto no save aqui, tá? E vamos partir daqui, quando chegar a parte de controlar a empresa de novo, tá? Eu vou mostrar para vocês o que foi de diferente, o que mudou e por que eu tive que voltar no save, tudo bem? A gente combina assim, galera. Galera, no último episódio, salvo o engano, nós tínhamos nos mudado aqui para Nova York, tá? E nós estávamos comprando partes aqui da Polestar World Wilds, tá? Por quê? Porque aparentemente é o lugar com mais lucro do país, tá? Eu quero dar uma olhada aqui, ela não tem empréstimos, o que é ótimo, e ela também não tem dinheiro de reserva, então desde que esse lugar aqui seja tratado bem, tá? Ele provavelmente vai continuar dando lucro. Tem uma coisa aqui, o volume de produção, ah, ela está com 72 trabalhadores, ok, ok, ok. Acho que isso aqui faz dessa empresa estar lucrando tanto, ela está com 72 trabalhadores, apesar do market cap dela ser baixo, ela está com 72 trabalhadores, que faz ela render muita grana, tá? Então, ok, nós vamos continuar investindo nessa empresa aqui, tá? Mas em compensação, também, eu quero espalhar um pouco meus investimentos. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Canity aqui, por exemplo, ela tem 27% de lucro, o market cap dela é de 18,3, tá? Ela também é uma candidata a que nós continuemos nossos investimentos. Não por enquanto, tá? Não por enquanto, porque a Polestar, ela está dando mais dinheiro, então eu vou continuar investindo dinheiro lá. Vou meio que, enfim, ver, tentar passar o nosso inimigo aqui, nosso oponente, fazendo isso, tá? Nós já estamos com 52 mil de balanço, nosso oponente tem 76, o alto dele é um pouquinho maior, estamos atrás, estamos bem atrás. Mas eu acho que dá pra concorrer, dá pra correr atrás do prejuízo. Eu adoraria que esses cigarros aqui aparecessem, e o Cognac aqui também, o Cognac, né? Na verdade, isso aqui eu acho que é um cigarro também, Cognac tem só, puto, crazy. Parece, eu acho que é, não tenho certeza. Não, parece, parece uma bebida, isso aqui deve ser uma bebida. Pra gente completar esse álbum aqui e ganhar mais uma habilidade, tá? Eu preciso muito investir na parte econômica aqui do jogo, tá? Ok, ok, ok. Contei tudo pra vocês, eu vou, eu tenho mais 50 mil? Tenho mais 50 mil? Eu vou ficar com esse dinheiro em mãos, vou ficar com esse dinheiro em mãos, Caso algum leilão no próximo turno apareça. Vamos passar o turno aqui, eu vou ver se alguma coisa acontece. Opa, já veio alguma coisa. Candilabro, beleza, vamos participar. Eu queria comprar Candilabro sim, pode ser que a gente ganhe uma grana com ele. Dá pra pagar até uns 12 mil, tranquilo. Tranquilo, pensando em lucro, dá pra pagar aí 12 mil. Ok, 12.6. Mais do que isso, começa a ficar no ano. Ok, 14.6 é minha oferta final. Deixa eu fazer esse cara pagar mais caro, então. Ele não vai pagar mais caro, né? Comprar um Candilabro, basicamente lucro nenhum, mas algum lucro. Também não estamos perdendo dinheiro, então, menos mal, né? E a gente tem uma peça pra tentar fazer a ambição de alguém, né? Galera, é o seguinte, tá? Eu pretendo começar a realizar ambições desses caras aqui, Mas, primeiro, eu vou fazer uma coisa, tá? Eu vou fazer uma coisa que eu ainda não usei no jogo. Deixa eu clicar aqui. Vou clicar no meu nome, eu vou usar uma gente, tá? Eu vou usar um jornalista pra aumentar a minha influência. Eu espero que dê certo, tá? Se der certo, é ótimo, é ótimo. Se der errado, é uma porcaria. Mas ok. Aumentando a minha influência, que é essa parte aqui de baixo, tá? Eu vou conseguir negociar com mais pessoas. Então, vale a pena, certo? Ou quem comprou o candilabro, deixa eu ver se tem alguém Aqui na nossa própria empresa, na Polistar, se compra o candilabro. Se não me engano, não. Se não me engano, não tem ninguém. Esses caras estão querendo comprar ações de algum lugar. E você também tá querendo comprar ações de algum lugar. De qual lugar é? Deixa eu dar uma olhada. Você quer comprar 20 mil ações da Lunil. Só que lá vale 232k. Eu não tenho essa grana ainda, tá? Eu não tenho essa grana ainda. Não dá pra fazer isso aqui, não. E você, Aaron Foster? Não que seja o melhor cara. É, não. Nem vou brincar com isso. Ok, ok? Vamos fechar aqui, vamos fechar. Vamos deixar o tempo passar um pouco. Ver se algum leilão, alguma coisa acontece. Aparentemente não. Acho que deu, hein? Acho que deu. Beleza. Legal. Aumentou a nossa influência aqui, ó. Cinco pontos só. Oh, que precaria. Se ele ia dar um pouco mais de influência, não. Ele deu cinco pontos. Cinco pontos de alguma coisa. Já nos ajuda, ok? Leilão de bebida. Os cigarros plutocratas. Legal. Só que esse leilão aqui eu quero manter pra mim. Tomara que eu consiga comprar barato. Eu não quero vender esse cara imediatamente, não. 11k, ok. 11k. 11k tá bom. Para. Caramba. 13. Esse cigarro eu preciso pra mim. Vou completar minha coleção. 15.4. Pelo amor de Deus. Não paga mais. Filho do meu. Eu tô perdendo dinheiro aqui. Dá pra parar? 18. Eu vou ter 18. Não mais que isso. Perdi 3 mil aqui nessa brincadeira. Filho da mãe. Ok. Eu só comprei ele, galera. Porque ele vem exatamente pra coleção do lado certo, tá vendo? Então agora falta o Taste of Plutucrace aqui. Deixa eu tentar vender esse candelabro. Acho que por aqui é mais rápido. Vamos ver nos nossos contatos aqui mesmo. Se tem alguém que... O que você tá querendo? Não, não consigo conversar com você. Você? Se eu consigo, Evan Kelly. Você compraria o candelabro. Por 15 mil. Oh, eu tô perdendo dinheiro? Sério que eu paguei a mais no candelabro? Nossa, eu mandei mal pra caramba. Whatever. Que seja. Mais um agente pra gente. Perfeito. E agora essa grana, provavelmente eu vou investir na nossa empresa de novo, tá? Ok. Se você quer comprar minhas ações da Polistar World Wild, você quer comprar 1.31%. Você vai pagar 121, 125 mil. É, não. Não, não, não. Não quero, não. Inclusive, deixa eu olhar aqui como é que tá as ações. Uau, tá subindo. Tá subindo e subindo muito. Eu vou esperar ainda. Ainda vou esperar. Por mais que esteja subindo, provavelmente tá valorizando. O market cap dela tá subindo, tá vendo? 9.43, 44. Tá variando um pouquinho, mas subindo no geral. Ahn, Polistar, o que você tá falando? Dizendo 100%. Uau, seria bem ruim. Seria bem ruim esses dividendos. Se aprovados. Tomara que não seja. Tomara que não seja, galera. Uau, 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 uau. Ok. Filho da mãe. Tomara que não seja. Uau, 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 uau. Pera, 25, oh, God. Ufa. Foi rejeitado. Nós iríamos perder muito dinheiro se isso acontecesse. Ok. Eu vou esperar mais um pouco aqui. Vamos comprar. Vou continuar investindo aqui. Eu vou tentar comprar sempre de onde eu tiver mais dinheiro. Infelizmente a influência desse cara é muito alta. Ainda não consigo negociar com ele. Tá, vai ter que ser com você de novo. Meu oponente já tá com 2% aqui. Até a Olivia também, né? A Olivia também é uma boa negociante. É. Vamos com a Alexandra primeiro, que ela gosta da gente. É. Acho que é uma boa. Vamos com ela primeiro. Tentar investir o máximo de grana aqui que eu puder. Eu tô com 90 mil. Vou deixar alguma grana aqui pra trás. Assim tá bom. Mais 8 mil ações. 0,5%. Isso tá ok. 11% mais caro? 11% mais caro é sacanagem. Bom, que seja. Hum, não negociou. Hum, deu round 2. Ok. Vou negociar aqui, mas agora eu não quero pagar mais caro não. Senão tá muito mais caro. Tentar pagar mais barato. Não, não negociou. Não deu, galera. Ok. Vamos tentar comprar, então, da Olivia. Tá? Tentar comprar da Olivia. Olivia. Quero comprar aqui uns... 78 mil de ações. Gostaria de subir pra 4%. Perfeito. Até aqui. 80 mil de ações. 5% mais caro? Ou 1% mais caro? 1% mais caro, né? 1% mais caro. 1% mais caro é o quê? Acho que ela negociou, hein, galera? Negociou, hein? Perfeito. Ok. 1% mais caro. 1% mais caro, mas nós vamos aumentar nosso lucro. Já tá em 83 mil. Provavelmente nosso oponente não tá ganhando tanta grana assim. Vamos olhar. É, passamos nosso oponente. Não em wealth. Em wealth nosso oponente é maior. Mas em grana mensal por turno nós já passamos. Continuar um pouco mais assim. Só que... Tem 9 mil só. 148. Vamos pensar aqui. Deixar o turno passar pra gente pegar uma grana. E tentar participar desse leilão. A gente conseguir comprar bem esse vaso, a coisa já começa a mudar. A coisa já começa a mudar. Nós temos aqui um total de 93 mil. Isso aqui vai de 58 a 148. A gente não vai comprar isso aqui por 93. Vou esperar alguns dias passar. Ninguém pra querer comprar minhas ações aqui. Eu não me lembro. Vou até olhar. Eu ainda tenho ações aqui? Acho que não, né? Acho que minha grana só tá investida lá, certo? Deixa eu olhar. Por aqui é melhor, galera. A gente clica aqui e vem Assets. Pra ver o que a gente tem. É, eu só tenho na Polestar. Ok. E na minha coleção eu não tenho nada que eu queira vender. Vamos lá. Vamos participar disso aqui, mas não creio que a gente vai levar. Nossa Senhora. Que azar. Eu não dá mais pra clicar. Que pena. Esse vaso... Uau. Foi compor 94 mil. Fala sério. Seria um belo de um lucro. Seria um turno de lucro. E eu tenho 93.4. Fala sério. Ok. Vamos esperar o tempo passar. Se mais alguma coisa acontece. Mais algum leilão que eu consiga participar de fato aconteça. Eu não vou participar do leilão desse quadro. Não vale a pena. Ah, posso estar perdendo oportunidade? Posso. Mas simplesmente não tem como. Não tem o que fazer. Ah, agora você quer comprar. Eu vou perder 41 mil. Estou oferecendo por 100% mais caro. Ah, não. Acho que isso me dá a oportunidade de eu participar aqui. 264 mil. Tem 93. 93 com isso. É, não. Sorry, não. Não, não. Não quero. Acho que é uma free. Acho que não rola. De bebidas. Vamos ver o que tem aqui. Uou. Cigada da liberação. Não. É. Puto crazy que eu preciso. E a bebida também. 35. Só que eu posso pagar até uns 50 mil. Sem grandes problemas. Nesse cigarro aqui. Que eu ainda vou estar lucrando muita grana. Mas agora já chega, né? 61 mil. Tá bom. Chega. Preciso lucrar com isso aqui. Não adianta nada. Ok. 61 mil. Completamos uma parte da coleção. Eu vou imediatamente investir aqui nos nossos investimentos. Para ganhar grana. Acho que é a melhor opção. Eu acho que é a melhor opção, por enquanto. Eu poderia tentar pagar um pouco menos de taxas. Só que eu estou pagando 21 mil de taxas. Isso aqui diminuiu em 15%. Eu ganharia ali 2.100 por aí. Quer saber? Talvez taxa seja melhor. Porque isso aqui me dá 1% de dividendos. 1% dos meus investimentos. 1% dos investimentos daria... 1.150. 1.150. Agora. 15% a menos. Nas taxas. Isso daria... Isso daria uns 3 mil. Acho que é isso. Nesse momento nós estamos pagando 21.9 mil de taxas. Vamos pegar a Bookkeeping. Vamos pegar e testar. Exatamente, galera. Exatamente. 3.22 mil. Ok. Exatamente como nós pensamos. Perfeito. Então diminuímos as taxas que nós pagamos. Maravilhoso. E ainda aumentamos um ponto em economia. Maravilhoso. Maravilhoso. Melhor que isso. Só dois disso. Vamos ver se nós conseguimos vender... Esses cigarros que nós acabamos de comprar aqui. Na própria Polestar. Na própria Polestar. Não. Aqui ninguém quer comprar. Vamos para a próxima companhia então. Que é a Globehead. Globehead também é um outro lugar que vale a pena investir, galera. Aqui. Esse cara aqui está querendo comprar. Ele sinceramente não abre porta nenhuma para mim. Mas está ok. Porque eu também não teria outras opções para vender. E ele pelo menos gosta de mim. Então pode ser que... Vale a pena. Não Plutucrace. Não esse. Esse aqui. Esse caso é a liberação. Nós vamos lucrar aqui 12 mil. Estou ok. 12 mil já é um bom lucro. 12 mil é um baita de um lucro na verdade. Para a gente. Esperar mais alguns dias. Nós vamos negociar mais ações da PoliWorld. Investir toda a nossa grana lá. O que está acontecendo aqui? Vocês querem pegar um empréstimo? Não acho que vale a pena. Não acho que vale a pena. Mas eu não vou votar. Porque eu não quero opinião negativa com quem votar o contrário de mim. Certo? O Justin Anderson ali. Ele votou a favor. Queremos esperar mais um pouco. Perfeito. Vamos comprar galera. Comprar nossas ações. Vamos ver aqui. Vamos na PoliStar World. Vamos ver quem poderia vender mais ações para a gente. Aquele momento eu comprei da Alexander. Acho que está valendo a pena comprar dela. Nossa influência tem subido. A influência dela também subiu. Isso não é legal. Vamos tentar fechar negócio aqui com ela. Eu vou investir... Eu vou investir o máximo que eu puder aqui. 95 mil. 95 mil. Acho que isso está ok. Nós vamos subir quase 1% aqui basicamente. Perfeito. Vamos fazer isso. Pagar 1% mais caro. É 1% mais caro. A gente paga 1% mais caro. Ela vendeu. Ela vendeu. Perfeito. Nem vou negociar de novo. 1% mais caro. Eu acho que é um baita de um negócio aqui. Pela Poli World. Mais 1% mais caro. Achievement. Que significa mais um ponto de habilidade. Eu vou colocar aqui em Bookkeeping de novo. Ok. Fazendo uma baita de uma grana aí galera. 130 mil mensal. Nosso oponente está fazendo 123. Nós passamos ele. Mas não por muito. Não por muito. Precisamos lucrar mais de alguma forma. Ok. Vamos passar aqui o tempo. Ele como eu já disse. Ele tem a vantagem. De não ter que pagar manutenção. Ou coisas desse tipo. Nós infelizmente pagamos manutenção. Vou até dar uma olhada. Quanto de manutenção nesse momento eu pago? Pago 13 mil de manutenção nesse momento. Ok. Deixa eu ver aqui essa arma. 164 mil. Dá para participar hein. Dá para participar e talvez dê para a gente comprar bem nessa arma. Se comprarmos ela bem vai ser um baita de um. Vamos comprar não. Muita gente ainda não lê lá. Já é. 139 mil. Foi vendida por 149 mil e não foi para a gente. 141 aliás. Infelizmente não foi para a gente. Ok. A Polestar World está caindo. Mas ainda está muito bem. Vou continuar investindo nela galera. Vou continuar investindo nela. Essa redução aqui seria muito ruim. Essa redução seria muito ruim se acontecesse. Filha da mãe foi aprovada. Foi aprovada. A Polestar vai começar a lucrar bem menos. Ela vai começar a lucrar bem menos. Eu acho que está na hora de investir em outros lugares. Você que está querendo comprar minhas ações 19% mais caras. Eu acho que é parte só das ações. Talvez eu venda para investir em outro lugar. Porque a Polestar vai começar a render bem menos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Antes de eu decidir. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver nos meus contatos. Deixa eu ver o que o meu... O que? Por que o seu lucro não caiu? Uau. O lucro dele não caiu. Deixa eu dar uma olhada aqui na Virgínia. Aqui tem 27 milhões que atendem e está lucrando. 27% aliás. Essa aqui está lucrando 26%. Talvez eu devesse voltar para a Virgínia e investir o máximo possível em Kennedy agora. Principalmente que eu tenho preço aqui. Eu tenho bons caras para negociar. Tenho preço. Esse cara aqui não negocia comigo. Esse cara aqui eu posso... Não, eu não vou realizar sua companhia. Você está querendo vender provavelmente ações da própria empresa. Então, aqui também talvez eu consiga comprar alguma coisa. Talvez eu não tenha grana necessária. Mas eu acho que é hora de nós mudarmos para a Kennedy, galera. Acho que talvez seja a hora de parar de investir na PoliWorld. Porque ela não vai lucrar mais a quantidade que lucrar. Vou deixar até olhar aqui. Ela está lucrando 1.18 milhões a menos, galera. Então, um belo lucro a menos aqui. Olha isso. O market cap dela caiu em 1.56 milhões, tá? Então, acho que é hora de nós sairmos fora. Eu não vou vender todas as minhas ações ali. Eu vou deixar aqueles 5% ali. Vai que esse lugar comece a lucrar de novo, certo? Mas... Talvez eu venda essa parte aqui também. Ele quer comprar... 0... Quase 1%. Só que ele vai pagar bem mais barato do que eu paguei, provavelmente. Mas ok. 148 mil. Tomei um pequeno prejuízo aqui. Deixa eu ver isso aqui. Cabeça de lobo. Vamos participar dele aqui. E depois vamos encerrar. 46 mil. 46 mil, perdão. Até 40 mil. Pagamos mil. 34 mil. Vamos lucrar aqui um pouquinho. Eu vou deixar para vender isso lá quando eu estiver comprando as ações da Candid. Acho que vai ser melhor. Galera, vou encerrar. Espero que tenham gostado, tá? Próximo episódio nós vamos continuar correndo atrás do prejuízo aqui, tá? Uma coisa é básico, tá galera? Conforme nós vamos melhorando o nosso personagem, nós vamos chegar mais próximos do Justin Anderson, né? Porque é importante lembrar que o Justin Anderson é 3-3, tá vendo? Ele começou 3-3. Então, agora que nós estamos conseguindo chegar próximo dele, tá? Galera, meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.